Esse é o Bielbit, esse é o Bielbit, esse é o Bielbit O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único Mato do Flamengo novo, já tá aqui no cu Com a bermuda e o tênis da Lala Rock na cinta, o pente alongado, os beats Chegando no baile, quem abre o caminho é o mano do AK O bloco passa cheiroso, as viranhas de olho Querendo jogar pros faixas Vou apertar uma da fonte, no copo ao gole Lanterna verde, red, só pra relaxar Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso E o romance não dá, só foda Mais cedo que zé, um lance, foda de traficante Vamos lá pro Bicobá te mostrar Vai tomar botada, açúcar de abrava Eita com gelada DJ DJ Bielbit Vai tomar botada, açúcar de abrava Eita com gelada, 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 dos flamengo Mato do Flamengo novo já tá aqui no cu O abogado tem negado Bloco em assento, tente alugado Chegando no bar e reabre o caminho ao mano do AK O bloco passou cheiroso, as piranha de olho Querendo jogar pro espanha Boa vez, armada forte, mudou a pão gole Cantando a face de rede só pra relaxar Ela quer se envolver de novo, mas sou o que doce, moço Tá foda Mas se tu quiser um lance, foda de trancor Vamos lá pro beco, vai te mostrar Vai tomar botada, sucadinha brava Vai tomar gelada DJ, 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 DJ Vai tomar botada, sucadinha brava Muito consertada Do espalho já Vai tomar, toma, tomar, toma, 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 toma Tchau, tchau